Mais uma operação da Polícia Militar aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina tirou de circulação dois indivíduos aí acusados do crime de tráfico de drogas. Eu vou trazer pra você todos os detalhes aqui a partir de agora na tela do nosso NPTV Notícias. Produção, as imagens por gentileza, tá aí na tela pra você e todos os detalhes a partir de agora. A equipe da Polícia Militar do 2º Batalhão realizou a prisão aí de dois indivíduos por adquirir aí, vender, fornecer e produzir drogas na tarde da última quinta-feira aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. A ação aconteceu lá no bairro Álvaro de Abril por volta mais ou menos das 11 da manhã. Durante o patrulhamento a equipe policial aviçou um suspeito que ao notar a presença aí dos policiais tentou se esconder em uma residência. A equipe optou aí por realizar a abordagem adentrando a casa e encontrando o suspeito além ainda do morador do local. O primeiro indivíduo afirmou que estava no local para comprar uma porção de maconha enquanto aí o segundo admitiu que utilizava a residência para o comércio de drogas. Com a dupla foram encontradas aí 13 porções de crack, 28 porções de cocaína, uma porção de maconha além ainda de 10 reais em dinheiro, dois televisores e também um par de tênis. Os suspeitos aí de 19 e 23 anos foram presos em flagrante e encaminhados até a delegacia de polícia civil aqui da nossa cidade. A ação policial contribuiu aí para o combate novamente do tráfico de drogas aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Mais uma ocorrência policial para você e várias outras. O que chamar a atenção eu trago para você aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Pessoal, vocês não sabem o trabalho que dá produzir uma notícia. A gente tem que ficar de plantão 24 horas por dia. Então, novamente, eu quero pedir para você que está vendo essa notícia, acabou de assistir essa notícia, eu quero pedir para você compartilhar pelo menos uma vez só essa notícia, seja no grupo de WhatsApp, joga lá no Facebook, na sua timeline, para que mais pessoas possam receber as informações que a gente traz para você aqui. Eu, Tanílar Araújo, nossa equipe de jornalismo aqui do nosso NPTV, aqui do nosso NPTV Notícias, nós estamos de plantão o tempo todo em cima da notícia, tá bom? Então, o seu compartilhamento é muito importante, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo também. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente. São mais de 500 mil pessoas alcançadas todos os meses. Anuncie agora mesmo pelo telefone 439-9628-1618. A NPTV tem o plano ideal que se encaixa no orçamento da sua empresa ou do seu negócio.